Logo depois da minha lua de mel, eu tive um problema. Eu fiz um namoro cristão na nossa igreja. Hoje tem muitas igrejas que falam sobre isso. Propósitos de santidade, até de não beijar na boca, pra evitar quedas e etc, etc. A gente seguiu esse protocolo. Minha esposa namoramos, noivamos e casamos em cerca de dois anos. E nós fomos para a lua de mel, a esperada noite de núpcias. Aquele momento maravilhoso, espetacular. Eu me lembro que a gente estava se conhecendo a nível físico, descobrindo. E foi extraordinária a nossa experiência na lua de mel. E a gente estava ali se curtindo, finalmente se jogando no pote de mel, se lambuzando com o mel. E aquela coisa extraordinária. E o bom é que quando você está num hotel, na noite de núpcias, na lua de mel, aqueles dias, você tem café da manhã, você tem almoço, você tem jantar, você não tem que preocupar em lavar nada, limpar nada, cama arrumada, tudo prontinho. Então a gente acordava, o café da manhã, e aí depois a gente fazia... Se lambuzava no mel, vamos usar essa expressão, você está entendendo. Depois almoçava, dormia, mel de novo, piscina, cidade, sorvete, jantar, e a noite. Assim foi por uma semana. Mas aí a lua de mel acabou. E quando a lua de mel acabou, nós voltamos para nossa casa. E aí começa uma outra realidade da vida do casal, que é acordar cedo, ter que fazer o café, o almoço, jantar, trabalhar, estudar, correr atrás, arrumar casa, ir, estender roupa, e essa coisa toda, isso cansa, estresse e tudo mais. E qual foi o problema que a gente enfrentou logo após a lua de mel? Aquele ritmo de mel já não tinha mais. Então, de repente, a gente estava ali, acordava às 5h30 da manhã, às 10h da manhã, e era um período ainda mais que a gente estava trabalhando o dia inteiro, e terminava, a gente chegava em casa, comia rapidinho, e já corria para o seminário até lá para as 11h da noite, chegava em casa já tarde, ia dormir depois da meia-noite, no outro dia, essa rotina que muita gente enfrenta e é corrida. O que aconteceu? A nossa vida íntima, ó, foi lá para baixo. A gente muito jovem, eu falei, gente, isso está errado, não é possível. E eu deitava na minha cama, como acontece, eu tenho certeza absoluta, porque hoje eu conselho, atendo, converso há mais de 30 anos com vários casais que passam por isso. O que acontece, eu deitava na minha cama ali pensando, será que hoje tem, será que não tem, será que tem, será que não tem, e nadar. Daqui a pouco eu ouvia aquele barulho. E aí eu descobri um problema que a gente tinha no nosso casamento, e depois eu descobri que não era um problema só nosso, uma diferença de ritmo na intimidade. Um quer mais, o outro quer menos. E às vezes, essa diferença, ela é grande, muito grande. E aí começamos a ter problemas, brigas, discussões por causa disso. O que a gente fez? Bom, a gente correu atrás de conversar com o pastor, psicologista, sexólogo, ler livros, e nós descobrimos, através da ciência, que tem toda uma explicação, sabe qual é a explicação que a ciência dá? A gente tem um livro que fala sobre isso, cursos, e é a explicação que a ciência dá, é a seguinte, o hormônio mais importante para o desejo pelo sexo, o desejo pela intimidade, é a testosterona. E nós descobrimos que, normalmente, claro que tem exceções, são poucas, mas existem exceções, normalmente o homem tem uma produção muito, muito, muito maior do que a da mulher. Isso gera uma grande diferença no ritmo, no desejo, e envolve até uma questão de necessidade. Você sabia que a necessidade de homem e mulher é diferente? Um precisa e o outro não precisa. E quando a gente fala de desejo, que é diferente de necessidade, os dois desejam, mas um deseja mais e um deseja menos. As exceções, na verdade, 30 anos atrás, elas eram de 100 casais, 98 homens reclamavam que queriam muito mais do que as suas esposas. Hoje, por vários aspectos, tem muita coisa explicando hoje, a ciência explica muito hoje, a questão de alimentação, questão de hormônio, questão de sono, estresse, etc. Isso mudou e há uma porcentagem um pouco maior, diferente de 20, 30 anos atrás, onde mulheres estão desejando mais do que o homem. Mas, ainda via de regra, por causa do hormônio, os homens querem mais. Bom, a gente se deparou com esse problema depois da lua de mel e, graças a Deus, porque nós oramos, conversamos e não fingimos que nada estava acontecendo, procuramos ajuda e descobrimos a razão por que um quer mais e outro quer menos. Ao descobrirmos o motivo, e hoje isso é claro e é científico, nós tivemos uma conversa e falamos como é que a gente vai resolver o problema. Tá, a gente já descobriu por que isso acontece. A diferença é por isso. E agora, qual é a solução? E é lindo porque a Bíblia, ela tem a solução. A gente começa ali em 1 Coríntios 13, quando a Bíblia diz, o amor não busca só os seus próprios interesses. Via de regra, todo ser humano, por natureza caída, pecaminosa, vai buscar os seus próprios interesses. Mas, a Bíblia diz, quando você ama, quando você se enche do amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, você não vai buscar só os seus interesses. Fala outras coisas sobre amor. Então, a primeira coisa que a gente entrou foi ali. A segunda coisa é, o que a gente vai fazer, então, de prático pra que esse problema seja resolvido. É claro que eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui. A gente tem 3 palestras sobre sexo, que a gente explica, né, biblicamente, cientificamente, todos os detalhes. Mas uma coisa muito importante é combinar que, se um tá com fome, sempre vai ter janta. Isso é muito importante. Então, não tem nenhum sentido, nem na vida normal, né, no... Ah, a gente chegou em casa, por exemplo, os dois. Vamos colocar... Falando de comida. E eu digo assim, ah, eu acho que eu vou comer alguma coisa, eu tô com fome. Aí minha esposa fala, não, não, você não vai comer, não. Aí eu falo, mas por que eu não vou comer? Porque eu não estou com fome. Aí eu falo pra ela, mas amor, se você não tá com fome, você não come. Mas eu estou com fome, eu vou comer. Não, 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 você não vai comer, não. Ou vice-versa. Eu chegar em casa, e minha esposa dizer, ah, irmão, não vou comer nada, não, porque eu tô sem fome. Não, você vai comer. Você vai comer porque eu estou com fome, eu quero jantar, e eu não aceito jantar sozinho, você vai jantar junto. E aí, não tem a mínima lógica, ninguém, eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda, que eu obrigue minha mulher a comer, se ela está sem fome. E não tem lógica também, que ela me obrigue a não comer, se eu estou com fome, e vice-versa. Então a gente chegou e falou, amor, é o seguinte, nós não fazemos as coisas no relacionamento, só porque a gente está com vontade, né? Até pai e mãe não fazem as coisas só assim. A gente muitas levanta de madrugada pra amamentar a criança, levanta de madrugada pra cuidar de um filho doente, não é porque a gente quer, ai, que vontade de acordar de madrugada. Porque no relacionamento, a gente faz coisas, não só que gosta e quer, mas que precisam. Então, se existe uma diferença, e ela existe, e isso é explicado cientificamente, muito grande no desejo, pelo mel, pela intimidade, e há uma diferença entre necessidade, onde um precisa e o outro não, e aí a gente tem essa explicação lá onde eu te falei nas palestras, o que vai fazer? Você vai conversar pra que um não faça obrigado, e o outro não fique sem querendo fazer. Porque a Bíblia diz que é muito perigoso, quem diz isso é Deus, é a palavra de Deus, e a minha palavra é pra cristãos, quando alguém fica com desejo e necessidade. Então a Bíblia diz, conceda o marido à mulher o que é devido, a mulher ao marido, seu corpo não te pertence mais, quem diz isso é a Bíblia, nem o homem pertence mais, o corpo dele é ele mesmo, mas a esposa é a esposa ao homem. E a Bíblia diz, não vos priveis um ao outro, exceto se os dois concordarem. Paulo diz, por algum tempo, voltem à intimidade, voltem a se unir, olha aqui, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência, pelo desejo, pela falta. Então existe uma solução para o problema, e a solução é, conversem sobre isso, e estabeleçam uma forma de se suprir um ao outro, lembrando que as nossas necessidades e desejos nessa área são completamente diferentes. Se você quer saber mais sobre o assunto, entender tudo, e resolver de uma vez por todas o problema, você precisa conhecer a Noite Hot 1, 2 e 3, e isso vai mudar a história do seu casamento. Agora uma coisa eu garanto pra você, Deus tem pra você uma vida íntima, pote de mel, extraordinário. Se você não está desfrutando disso, você precisa se informar melhor, porque Deus tem pra você uma vida íntima maravilhosa. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí